O Galaxy S8 Plus recebeu oficialmente o Android 8.0 Oreo então chegou a hora de refazer um teste de bateria com ele para ver se sua bateria melhorou ou piorou de autonomia já que esse foi um dos grandes destaques do aparelho frente às rivais. Quer conferir tudo? Então vem comigo! Começando pelo teste de recarga, usamos o carregador entregue pela Samsung que é esse aqui e tem corrente de saída de 15 watts, é o mesmo que a gente usou no teste anterior com o aparelho. Por isso, não é lá muita surpresa que levamos basicamente o mesmo tempo para encher totalmente a bateria se é necessário ficar plugada a tomada por pouco mais de uma hora e meia enquanto temos pouco mais de 80% após uma hora conectada a tomada. Antes de seguir com o vídeo, que tal já deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações? É rápido e ajuda bastante! Nossos testes de consumo começam com a reprodução de vídeos onde usamos o MX Player Offline para reproduzir um vídeo em loop até que a bateria se esgote completamente. Isso dá uma boa ideia de quanto tempo você conseguirá assistir filmes, séries ou que forem em uma viagem ou durante momentos de lazer, no almoço do trabalho, por exemplo. Bom, o primeiro resultado não é dos mais animadores sendo encontrada uma redução de quase 20% na autonomia em relação ao que vimos com o Android Nougat com o Galaxy S8 marcando agora 13 horas e 47 minutos de reprodução contínua. O ponto positivo é que o aparelho tinha alguma gordura para queimar então mesmo com a queda ainda temos autonomia na média de outros flagships incluindo o Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Seguimos para o teste de gravação de vídeos que é especialmente útil para quem pretende usar o Galaxy S8 Plus para produzir conteúdo ou para registrar momentos com a família e amigos. O aparelho foi regulado para gravação em Full HD mesma resolução que usamos em todos os nossos testes então não tenha em mente que gravar em 4K vai consumir mais. Novamente tivemos uma queda próxima a 20% na autonomia do Galaxy S8 Plus que apresentou um tempo total de gravação de vídeos de 3 horas e 49 minutos o que pode desapontar quem pretende passar o dia inteiro fora de casa registrando cenas. O teste de vídeo chamadas pelo Skype nos mostra quanto tempo o Galaxy S8 Plus consegue manter uma chamada de vídeo para o Wi-Fi no aplicativo da Microsoft então se você é do tipo que passa muito tempo conversando com familiares, amigos ou ao trabalho esse teste é para você. Mais uma vez, o resultado não vai deixar os usuários ou quem estava pensando em comprar o flagship da Samsung muito felizes pois tivemos uma boa queda em relação à autonomia vista anteriormente caindo agora de 3 horas e 41 minutos de chamadas de vídeo para mais de 5 horas do teste anterior. Nosso último teste específico de consumo é o de chamadas de voz pelas redes móveis onde fazemos várias ligações alternando momentos de tela acesa e apagada e do viva voz ligada e desligada para mostrar se o Galaxy S8 Plus é realmente uma boa opção para quem fala muito ao telefone durante o dia. Por aqui foi onde tivemos a queda mais acentuada na autonomia caindo de pouco mais de 25 horas para cerca de 15 horas e 15 minutos o que ainda continua como tempo razoável mas já figura abaixo de boa parte dos flagships como o caso de Galaxy S9, S9 Plus, Xperia XZ Premium e iPhone X Chegamos ao nosso teste de consumo com jogos utilizamos o GameBench para acompanhar o consumo de 6 títulos diferentes. Os jogos são executados por cerca de 15 minutos e então a ferramenta faz uma estimativa de quanto tempo de autonomia você teria até que a bateria fosse de 100% a zero. Infelizmente, esse teste ainda não existia quando fizemos a autonomia do Galaxy S8 Plus com Android Nougat então a comparação ficará mesmo com outros aparelhos. No Asphalt 8, por exemplo, tivemos média de 4 horas e 18 minutos de autonomia ficando bem abaixo das 8 horas e meia prometidas para o Galaxy S9 Plus, por exemplo. O mesmo acontece no Modern Combat 5 onde temos 3 horas e 42 minutos de autonomia para o Galaxy S8 Plus contra quase 6 horas e meia de seu sucessor. Passando para o Galaxy S2, as coisas não mudam muito sendo encontrada a média de 4 horas e 24 minutos no S8 Plus contra mais de 6 horas da versão mais recente. No Vainglory, temos enfim uma autonomia razoável, mas ainda longe do ideal sendo marcadas 6 horas e meia no S8 Plus contra quase 9 horas da S9 Plus. Em títulos mais simples tivemos resultados curiosos já que no Subway Surfers, que quase não demandam conexão constante com a internet tivemos boa média de 8 horas e 48 minutos mas no Clash Royale isso caiu muito sendo encontrado apenas 5 horas e 12 minutos o que fica bem abaixo de outros flagships. Como extra, resolvemos testar também o fenômeno PUBG Mobile e a situação não foi nada animadora sendo fixada pelo GameBench a autonomia de apenas 2 horas e 54 minutos o que dá aí 2 a 3 partidas para drenar completamente a bateria do Galaxy S8 Plus. Seja devido à atualização para o Android 8.0 Oreo ou qualquer outro fator o Galaxy S8 Plus apresentou uma autonomia bem mais baixa do que no teste anterior algo notável em absolutamente todas as etapas e que tira do flagship da Samsung seu posto de boa opção para o nicho top de linha em termos de bateria. Ele provavelmente conseguirá durar longe da tomada para os usuários mais básicos mas não escreve passar o dia inteiro jogando, gravando vídeos ou até mesmo assistindo seu canal favorito no YouTube sem ter uma tomada por perto pois caso contrário você pode acabar ficando na mão. Mais detalhes do teste de bateria com o Galaxy S8 Plus e também um link para o nosso teste em tempo real você encontra na pauta completa em texto que vai estar no card aqui em cima e no link na descrição. Na descrição tem também o link para uma oferta do aparelho e comprando por lá você achou do canal se estiver interessado. Deixa aí seu like se você não fez isso e comenta o cachorro da autonomia do Galaxy S8 Plus após a chegada do Android Oreo. Eu sou Alcimo, tenho produto celular e vou ficando por aqui. Até a próxima!